Oi, boa tarde! Atenção, o Gauchão já tem uma campeã e ela não é do Inter nem do Grêmio. A musa do Gauchão 2010 é a representante do Avenida. Vamos dar uma olhada nela? A primeira princesa que você está vendo aí é do Inter de Santa Maria e a segunda é do Novo Hamburgo. Bonitonas, né? Muito legal, parabéns para as três. E você viu aí que Inter e Grêmio ficaram de fora dessa, mas no campo não tem jeito, são eles que decidem.